Gente, nossa equipe acaba de ser agredida aqui na frente da CEMOB Secretaria de Mobilidade Urbana, pelo Diniz Com a conivência de vários agentes de trânsito, os amarelinhos Meu cinegrafista sangrando aqui, mostra aqui, Zardo Eles tentaram quebrar nossa câmera, tentaram não, quebraram A câmera, o Diniz, que é um brucutu, um truco lento Esses caras aqui, ó, que estão aplicando multas na cidade Da cidade de Cuiabá, que estão com veículos irregulares E a nossa equipe veio flagrar uma caminhonete que está irregular Que depois de ter sido feita uma apreensão ilegal Descubriram que a caminhonete dele também está irregular Aqui, meu irmão, a verdade, ela é levada, doa a quem doer Não estou aqui para agradar nenhum agente de trânsito E eles deveriam ter o mínimo de consciência Seu Diniz, gente, que nos agrediu Que me deu aqui, ó, uma chave de braço Que me enforcou Secretário da CEMOB, como você está vendo aí, ó Sendo encaminhado aqui para a Polícia Civil Nós vamos, para a Polícia Militar, nós vamos fazer o boletim de ocorrência Mas vamos fazer o boletim de ocorrência